Olá, meu nome é Cristina D'Aolio e hoje eu vou falar do filme Constantine. Vamos conversar? Constantine, filme de 2005. Direção Frances Laurence, da franquia Jogos Vorazes. Elenco, Keanu Reeves, de Matrix. Rachel Wise, de A Múmia. E Sheila Beauf, de Transformers. Gênero, ação, fantasia e terror. Nacionalidade, Estados Unidos e Alemanha. John Constantine é um experiente ocultista e exorcista que literalmente chegou ao inferno. Juntamente com Angela Dodson, uma policial cética, ele investiga o assassinato da irmã gêmea dela, Isabel. As investigações levam a dupla a um mundo sombrio, onde eles têm que lidar com demônios e anjos malvados. Baseado no personagem protagonista dos quadrinhos Hellblazer, Constantine é quase um anti-herói, egoísta, de maneiras rudes e fumando igual uma chaminé, mesmo sabendo que tem um câncer agressivo, ele é a antítese do que esperamos quando pensamos em um salvador. Mas aqui é exatamente isso que ele é. Ocultista e exorcista, sabendo de sua morte iminente, ele tenta comprar a sua entrada no céu. Como ele é um suicida, ele sabe que isso não será nada fácil. E o maior medo dele é acabar indo para o inferno, onde ele mandou vários demônios. Constantine, desde criança, era um poderoso médium, conseguindo enxergar coisas que as outras pessoas não viam. Devido a este dom, ele foi internado em um hospital psiquiátrico, passando até por terapia de eletrochoque. Aqui temos um mundo onde mestiços, meio-anjos ou meio-demônios podem viver como pessoas comuns. Constantine começa a investigar e descobre que demônios do alto escalão estão vindo para o mundo, o que, na balança da harmonia universal, é extremamente proibido. Eles não poderiam atravessar para cá. Angela, uma policial, tem a sua vida abalada com a morte de Isabel, sua irmã gêmea. O seu caminho se cruza com o de Constantine, que descobre que Angela também é uma poderosa médium, assim como Isabel. Vamos a algumas simbologias do filme? No início do filme, vemos que a lança do destino, que é a lança que matou Jesus Cristo, foi encontrada no México, enrolada em uma bandeira nazista. Segundo lenda, ela passou por líderes e o último que a teve em mãos foi Hitler. Vemos também o uso de escaravelhos, que são besouros confinados dentro de caixinhas, que ao serem sacudidos, emitem um forte e estridente grito. É um símbolo de proteção e regeneração egípcio. O isqueiro de Constantine também é um amuleto de proteção, porque além dele ser de metal, ele também traz gravada a cruz-medalha de São Bento. Papa Midnight, ou Papa Meia-Noite, é um poderoso sacerdote voodoo, embora no filme isso não fique claro. O amuleto Triquetra, que é o amuleto que Constantine entrega a Ângela para a proteção. É um símbolo de proteção místico, podendo facilmente ser reconhecido em sites e livros da religião Wicca. Dentro da religião Wicca, seu símbolo remete à Trindade, a deusa de três faces. É um símbolo celta. A tatuagem do braço de Constantine. A tatuagem chama-se Enxofre da Perfeição. É um símbolo alquímico que remete ao rei vermelho. Processo que remete à união do masculino Enxofre com o feminino Mercúrio. No filme, esse símbolo é usado para invocar as presenças malignas, porque ao se juntar, ele exalaria o cheiro de enxofre. Enfim, tem muita simbologia mística no filme, e eu achei importante trazer algumas para vocês. O filme, na época, sofreu muitas críticas, muito devido à escolha de Ken Reeves no papel de Constantine. Os fãs da HQ Hellblazer não gostaram da adaptação nem do desfecho do filme. Mas eu confesso que adoro Constantine, mesmo com todos os seus poréns. Destaque para Tilda Swinton, que faz o Anjo Gabriel, personagem que poderia ter tido ainda mais destaque no filme. Constantine é uma boa mistura de filme no ar e terror. Ele te diverte e te instiga ao mesmo tempo. Os efeitos especiais são bons e a cena do inferno é impactante. O ritual que eles fazem para poderem ir ao inferno é diferente de tudo que já vimos em filmes. O tempo é contado de uma maneira diferente, pois o que são minutos no inferno, aqui em nossa dimensão, são milésimos de segundos. A fotografia é taciturna. A maioria de suas cenas foram gravadas à noite. Rachel Weisz nos entrega uma personagem bem sólida, que dá o suporte ao Ken Reeves nas cenas de maior tensão emocional. Eu indico Constantine, é um dos meus filmes favoritos. Então é isso. Se você gosta desse gênero de filme, assista a Constantine. Se já assistiu, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!